Como é bom cantar O verdadeiro amor que ainda nos chama Vamos seguindo as mãos e cantando assim Jesus, vive em mim Falam de paz, mas paz jamais pode haver Se não houver amor daquele que sofreu Por você, por você Pense com carinho nestas palavras que te falo sim Porque Jesus vive em mim Ah, como é bom cantar para aquele que nos ama Ele é o verdadeiro amor que ainda nos chama Vamos seguindo as mãos e cantando assim Porque Jesus, vive em mim O mundo fala de paz, mas paz jamais pode haver Se não houver amor daquele que sofreu Por você, por você Por você, por você Pense com carinho nestas palavras que te falo sim Porque Jesus, vive em mim pra sempre Jesus, vive em mim Jesus, vive em mim Jesus, vive em mim Jesus, vive em você Sempre, 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 sempre Ele não vai me deixar jamais Sempre, sempre Jesus, vive em mim Deus, vive em mim Jesus, vive em mim Jesus, vive em mim